Hoje eu descobri Sem teu amor eu morreria Hoje mesmo Então vim aqui Trazendo meus pedaços Olha o que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz-te um pecado O que era lindo se perdeu Me ajuda, ó Senhor Me dá de volta o que era meu Me ajuda, me ajuda, ó Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Me ajuda, me ajuda, ó Deus Me dê mais uma chance Me dê mais uma chance Não me deixe só, ó Quero ser melhor que antes Deus, eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Rasgar o meu coração Deixe eu me derramar E tocar o seu coração Faça de mim 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 Me dá mais uma chance, não me deixe só, quero ser melhor que antes, me ajuda, me ajuda, oh Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes, me ajuda, me ajuda, oh Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes, me ajuda, me ajuda, oh Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor que antes, eu quero ser, quero ser melhor que antes. Amém. Amém.